A Árabe é enterrada em pé em Santa Catarina e família reencontra seu túmulo depois de 45 anos. Autoridades suspeitam que encontraram um caso que revelaria um dos maiores serial killers da história da humanidade, após alegações de sua própria filha. A Alemanha anuncia que voltará a dar auxílio financeiro para a proteção da Amazônia. Funcionários são vistos fugindo da fábrica da Apple na China. E ex-presidente do Supremo Tribunal Federal diz que forças armadas podem agir se policiais não conseguirem conter os bloqueios nas rodovias brasileiras. Vamos falar de tudo isso no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo. E se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. Hoje estamos com mais um Absurdo da Semana aqui juntamente com o Diego Blackson, que está atrás do microfone ali, vai falar com a gente. E a gente está diretamente de Berlim, quer saber qual vai ser a meta de likes. A gente está em uma época especial, uma época em que a gente saiu do país, a primeira vez que a gente botou o pé fora do país, o país está pegando fogo. Não, meu Deus, está um caos lá. Está vindo abaixo. Mas e aí? Vamos dar as notícias. Mas a meta de likes hoje eu quero 17.850, mano. 17.850 likes. Na quinta posição a gente vai falar sobre um árabe que foi enterrado em pé e que foi encontrado em Santa Catarina. Olha essa história. Rosário Bianchi, um homem do cara, o Egito, que teria hoje 100 anos, mas que acabou falecendo há 45 anos em 77, quando ele tinha 55 anos. Ele acabou morrendo aqui em Chapecó, no Brasil, né? Porque ele veio pra cá e viveu o final da sua vida por ali. E nessa época ele conheceu uma mulher que seria uma muçulmana e teria se convertido pra religião. E então, o que se sabe é isso da história dele. Por que o que se sabe é isso? Porque não tivemos muitas documentações sobre, por exemplo, como ele morreu, como foi enterrado, nem nada do tipo. E 45 anos depois, então, ele foi encontrado, enterrado em pé, e não deitado como é comumente, nem dentro de um caixão e só com um lençol em volta dele. O filho dele, o Pierre, disse que provavelmente foi por conta dessa relação com a mulher, que poderia ser uma espécie de ritual. Porém, lideranças muçulmanas já questionaram, dizendo que ser enterrado de pé não é nenhum tipo de símbolo pra religião muçulmana. Então, não se sabe direito por que isso aconteceu, mas tem um mistério em cima do enterro do cara. Pô, a gente nunca viu isso, eu acho, em nenhum lugar, né, mano? Ser enterrado em pé, realmente, não. É um negócio muito diferente. Na quarta posição, a gente vai falar sobre o possível maior serial killer dos últimos tempos que foi descoberto. E as alegações vêm de Lucy Studer, que seria filha de Donald Studer, que teria matado ele mesmo 70 mulheres. A filha do próprio assassino teria vida pública pra falar que tanto ela quanto o irmão foram utilizados pelo pai pra jogar ali os corpos dessas mulheres num posto de até 30 metros de profundidade, e que eles faziam isso durante a infância e ali um período da vida deles, né? Então, nesse período, ela chegou a trabalhar tanto no verão quanto no inverno. Ela descreve diferentes tempos e diferentes anos. Então, durou um bom tempo até ele chegar nesse número de 70 mulheres, né? E ele é um cara que morreu aos 70 e poucos anos ali em 2013. Até então, ela não tinha aberto a boca porque ela tinha muito medo do que o pai poderia fazer com ela, e ela tinha medo de ser mais uma vítima. Tanto que ele forçava ela a ver aquela situação pra ver do que ele era capaz, né? E agora, a polícia começa a investigar e vê que as alegações têm fundamento, e que provavelmente o caso é real. Vale lembrar que as duas esposas que o pai dela teve, que foi o Donald, acabaram tirando a própria vida em algum momento. Uma atirou com uma arma e outra se enforcou com um fio telefônico. Então, talvez até a questão da morte dessas duas esposas possa ser contestada agora, que a gente já sabe que se tratava de uma pessoa que tirou várias vidas, né? A maioria das mulheres tinham entre 20 e 30 anos, e elas foram enterradas, na maioria das vezes, com vestidos e joia, o que dá a entender, pela época principalmente, que eram pessoas que poderiam, de alguma forma, trabalhar com sexo, né? Garotos de programa, que poderiam ser ali o seu público-alvo. Então, olha que doideira essa situação, né? Imagina tu ter que conviver sabendo que seu pai é uma pessoa do tipo, durante tanto tempo, e esconder isso porque você tem medo de ser mais uma vítima, né? Imagina, mano. Deve ser muito perturbador. Na terceira posição, a gente vai falar sobre um pronunciamento importante da Alemanha que veio através de um dos seus ministros, falando que o financiamento no combate ao desmatamento da Amazônia vai voltar. Esse pronunciamento veio logo depois que a Noruega fez o mesmo, né? E agora tem um dinheiro lá que ficou parado durante um bom tempo, né? Porque eles continuaram juntando esse dinheiro para ajudar a Amazônia e só não entregaram para o Brasil desde 2019, porque em 2019 eles consideraram o governo atual do Brasil, que é o governo do Bolsonaro, um governo que não combatia o desmatamento, por isso eles não queriam financiar nada. Então, eles têm 641 milhões de dólares parados lá que vão ser colocados em prática a partir de janeiro. É um grande financiador dentro dessa luta, até porque a ONU coloca aí o desmatamento como um dos principais problemas da humanidade e grandes países devem investir pesado na Amazônia, né? Na segunda posição, a gente vai falar de uma fuga que aconteceu de funcionários da Apple na China. Um vídeo mostra aí cerca de 10 pessoas em desespero total, né? Pulando uma cerca para sair numa cidade, que é a cidade de Zhengzhou. Essa cidade, recentemente, teve alguns surtos ali de Covid. Então, está rolando um confinamento muito forte por lá, onde tiveram 167 infecções pela cidade e a cidade está tentando conter isso. A empresa da Apple, inclusive, não teve nenhum caso confirmado, mas, mesmo assim, evitou que os seus funcionários saíssem de lá. A empresa falou publicamente que não faria nada do tipo, mas os funcionários estão fugindo, contam que eles estão presos lá dentro e que eles não podem nem mais, por exemplo, ir almoçar na área comum do refritório, porque tem um risco de contaminação. É como se fosse aquela época inicial da pandemia. Eles estão vivendo mais ou menos dessa forma. E, mesmo assim, a entrega de iPhone 14, que é o último que está sendo lançado e é o que está pedindo mais e que está tendo mais demanda, continua igual. Ou seja, a fábrica continua funcionando da mesma forma na hora do trabalho, mas as pessoas não estão tendo a chance de sair, se é que a gente pode colocar assim, né? Eles não estão podendo sair da fábrica. Então, muitas pessoas estão sendo vistas agora fugindo dessa fábrica e não foi a primeira vez que a gente trouxe aqui no Absurdo da Semana que uma grande empresa, de alguma forma, tem problemas com pessoas que trabalham para elas nas fábricas da China. A gente falou sobre a Shen recentemente, sobre o salário que as pessoas recebiam, que era muito baixo, e sobre a carga horária de 16 horas de trabalho por dia, né? Com uma folga no mês. Ou seja, você não obriga a pessoa a ficar com você, mas você obriga a pessoa a estar perto para manter minimamente ali uma condição financeira para poder comer. Então, a pessoa não tem nem condição de pensar em sair dali. A pessoa não tem condição de pagar ônibus, de pagar nada, porque o salário só serve para comer. E aí você dá um cantinho como se você ainda fosse muito bom, né? Ela é refém de tudo aquilo. Tem um cantinho aqui para você dormir ainda. Estou te dando isso ainda, né? Estou colocando dessa forma. E a pessoa acaba vivendo para trabalhar e só trabalha e dorme, trabalha e dorme, porque não tem mais tempo de nada, né? E na primeira posição, a gente vai falar sobre as Forças Armadas e uma possível intervenção nas ruas, né? O ex-presidente do STF, o Carlos Veloso, disse que as Forças Armadas podem sim ser ativadas para poder conter os manifestantes nas estradas, né? Em entrevista à BBC, ele disse que os bloqueios são muito graves e que se os policiais não tiverem sucesso ali na hora, né? De conseguir desfazer o bloqueio, o Congresso Nacional pode convocar as Forças Armadas segundo o artigo 142 da Constituição Federal. Ou seja, faz parte já da Constituição e já é previsto. O artigo diz o seguinte, As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina sobre a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Ou seja, as Forças Armadas estão aqui para sempre para proteger o Brasil, os interesses do Brasil, os interesses da lei e da ordem, ou seja, se a ordem está fugindo do controle e se as leis não estão sendo respeitadas, o Exército tem que se pôr à disposição para conter o Brasil em si. Tanto que quando existe a suspeita de que o governo não está dando mais conta de governar e que de alguma forma a intervenção militar seria o melhor caminho para retomar a um caminho de ordem. Quando isso acontece, está previsto lá na Constituição que realmente vai ter uma intervenção militar, porque em algum momento pode ser que a gente coloque um cara tão louco no poder que precise entrar os militares para retomar o poder e devolver para a mão dos cidadãos através de uma eleição. Então, esse tipo de tomada de poder dos militares já é prevista, como foi dito aqui, e agora o que a gente vai ver daqui para frente é como essas pessoas que estão protestando vão se manter firmes nesse tipo de protesto, porque está custando caro, já tivemos aí duas mil pessoas que foram multadas, um valor que agregado chega a 18 milhões de reais, isso por conta das multas que já estão sendo aplicadas para quem está impedindo a circulação ali nas rodovias, e mesmo assim a gente tem mais de 150 protestos ainda rolando em rodovias. Daqui para frente a gente deve ter uma mudança principalmente no foco desses protestos, porque ontem mesmo o presidente Jair Bolsonaro apareceu pedindo para que as pessoas não fizessem mais essa paralisação das rodovias, porque ia ter um impacto não só na vida das pessoas e de cada um, no direito de ir e vir e tudo mais, como ia ter um impacto também econômico para o país, e agora talvez o foco seja em outros locais, como ele falou, vocês podem fazer ali o protesto onde quiser, em locais públicos, praças e tudo mais, só não prejudiquem o direito de ir e vir de outras pessoas. Então eu vi muita gente comentando sobre centralizar o foco do protesto em frente aos batalhões e locais que lidam diretamente com militares, para que aí sim eles sejam obrigados a sair para uma contenção, entendeu? Sair de dentro dos quartéis para uma contenção nas ruas. E talvez assim, eu acredito que quem está protestando acredite que os militares iriam até o poder, não teriam a situação do protesto e aí já depois assumiriam o governo de alguma forma. Não sei como isso aconteceria, para falar bem a verdade, mas o Brasil continua aí com uma forte onda de protesto que apesar da baixa que teve recente ainda continua ativa e vamos ver até onde vai dar, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, se você curtiu, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação e comenta aqui pra gente um tema para o próximo vídeo de amanhã. Tamo junto, até a próxima, valeu é nóis! E aí Tchau, tchau.